Signo peixes. A personalidade no amor e no sexo, no amor e paquera, família e trabalho. O signo de peixe é realmente o signo mais sensitivo do zodíaco? Entre quatro paredes é o signo de maior libido, que tem um fogo impressionante? Eles realmente gostam de realizar fantasias em lugares inusitados? Isso é verdade ou é mito? Se libere e não tem preconceito quando amam? O que é verdade e o que é mito eu vou falar para você nesse vídeo. Como são as pessoas de peixes no dia a dia? Como é um pisciano apaixonado? Como realmente saber se o pisciano está afim de você? Coração de mãe, é verdade que esse signo é muito humanitário? Pensa mais nos outros que nele mesmo? Verdade ou mentira? É importante notar que eu vou analisar apenas o signo solar. Eu como astrólogo tenho que falar para você que todos somos únicos e generalizar excessivamente com base apenas no signo solar pode, portanto, ser muito enganador. Para entender completamente alguém ou como essa pessoa é compatível com você, precisa calcular outros posicionamentos do planeta a partir da sua idade de nascimento, local, nome e horário para fazer o mapa astral e saber exatamente como essa pessoa é. Tá bom? Eu te ajudo e você me ajuda. Como que você me ajuda? Deixa o like nesse vídeo, compartilha ele e não é inscrito no canal que eu sei, pisciano. Você é sensitivo e eu só adivinho. Você não é inscrito no canal. Se inscreve agora no canal. Bora para o vídeo, vem comigo. Pisciano, signo de beijo mais molhado e sensual do zodíaco. Eu vou te contar tudo agora. Signo peixe, seu mundo interior é vasto, assim como a sua facilidade de perceber o outro. Não se trata de identificar a cor do cabelo, modelo de roupa, jeito de andar, meu ser de luz, nada disso. Você tem uma capacidade impressionante, pisciano, de decifrar a alma humana. É como se seus olhos viessem com um bônus, o recurso da radiografia. Nada escapa a sua percepção, ao seu sexto sentido, a sua força de imaginação. Além de talento para reconhecer as dores e alegrias dos outros, você também tem um senso interior capaz de avaliar o astral dos ambientes que você está. Se eles estiverem carregados, não é incomum você se sentir mal. Com o tanque de energia na reserva, sabe? É como se você absorvesse as vibrações dos lugares das pessoas mesmo sem querer. Tipo uma esponja, meu ser de luz. Por isso, a astrologia reconhece em peixes as habilidades premonitórias. E aí você, pisciano? É verdade? É mentira? Deixe nos comentários se até agora o vídeo fez sentido, viu? Puxe pela memória. Quantas vezes você já sonhou com as coisas que se concretizaram depois, pisciano? Ou teve certeza que o celular iria tocar e tocou? Já tomou a decisão com base no pressentimento? Tudo isso é corriqueiro para quem é pisciano ou pisciana. Sobretudo para os piscianos mulheres, que são muito mais sensitivas ainda. Quando o astro se une à água, o elemento governa seu signo, a afetividade imunda seu astral. O meu ser de luz inclui o componente extra, a propensão à fantasia. Agradeça a Netuno, seu planeta regente, que estimula muito a sua sensibilidade, seus sentimentos profundos e sua notável criatividade. Pisciano, muitas vezes você trafega entre esses dois mundos. O mundo é a realidade e o sonho. E isso acelera o motor da sua imaginação, mas também pode trazer algumas decepções. Você é pisciano ou pisciano? Até agora o que eu falei fez sentido? Eu acho que fez muito sentido. Deixe nos comentários qual é a data do seu nascimento. Eu vou deixar uma mensagem para você. Como é peixe no amor? O pisciano é o norte. É o norte completo para o amor. Olha que bacana. Por isso você se dedica completamente à sua alma gêmea. E é capaz sim de fazer alto sacrifício para preservar a sua união. É importante fixar limites, viu pisciano? Não permita que a dependência emocional abale sua identidade. Até mesmo seu amor próprio. Paquera e namoro. Quando se interessa por alguém, não joga sutilmente seu charme. Ele adora fazer aquela sedulência. Sabe aquele jogo de charme? Você joga o charme esperando a pessoa fisgar o seu anzol safado. Uma coisa que pouca gente fala. Vou falar agora. Para não passar abatido. É um signo que tem um libido altíssimo. Pouca gente fala de lista de signo safado. Mas peixe tem um libido altíssimo. E quando encontra um parceiro ideal para fazer aquele seixo gostoso. Se puder faz todo dia e várias vezes por dia. Estou mentindo, pisciano? Deixa nos comentários se você não é um cirqueador. Não se tapa na bunda aquele beijo molhado gostoso, pisciano. Ai que delícia. Vamos lá. Primeiro observa seu alvo avaliar relações. E depois vai para cima. Nos primeiros contatos, peixe demonstra sua timidez. Que vai desaparecendo com a intimidade. Esse signo quer se envolver com alguém que realmente esteja interessado em compromisso. Ah, signo de beijo gostoso. O alcance vai subindo e o lance vai sendo criado. De patamar até virar namoro. Então, peixe se sente à vontade para expressar seus sentimentos vigorosos. É um signo de muito bom humor também. Vou deixar claro aqui. Você vai ter um amigo de muito bom humor, viu? Este signo é romântico, carinhoso. Apoia as pessoas amadas em qualquer situação. Deseja que a pessoa seja sincera, fiel e confiável? O pisciano é tudo isso. Como se dedica de corpo e alma ao relacionamento, espera total reciprocidade. Odeia a gente que se faz de sonsa. Ele quer peixes. Não gosta de pessoas que ficam pulando cerca, tá? Se você é aquele cara que só quer um casinho ali, você pode até ter um casinho. Mas peixe logo saca o lance, tá? Ele vai te usar também, tá bom? Quando não há sintonia, pode se afastar. Mas isso custará bastante ao coração do pisciano. Como é o beijo do pisciano? Ai, eu perco que tá eufônico. Seu beijo faz gol de placa e leva a título de mais romântico. É um beijo que começa tímido e vai ganhando força, calor... Além de ser molhadinho, viu? É tão envolvente que a pessoa amada sente as forças irem embora, sabe? O beijo pisciano inclui o roteiro, carinho, os abraços coladinho. Adoro! Como é peixes na família? Sua casa é seu porto seguro. Nela você sente livre para expressar seu afeto poderoso. Os familiares recebem sua carga sentimental com gosto. Pois você adora conversar, abraçar, cuidar, brincar, aconselhar, meu ser de luz. De vez em quando renuncia aos desejos para atender a expectativa dos parentes. Use o bom senso nesta hora. Peixes no trabalho. Você encara o trabalho com um meio de realizações aos seus ideais. Mas no retorno financeiro, espere encontrar o espaço de acolhimento, harmonia e incentivo a criações e ideias. Peixes também se esforça para desenvolver relações amistosas com colegas. Peixes pode sim ocupar cargo de cefia, mas se sente à vontade na condições de liderado ou até uma condição de ajuda mútua. Como é o pai e a mãe de peixes? Entenda um pouco mais aqui a possibilidade. Se tornar pai e mãe é uma verdadeira bênção para o pisciano. Esse signo agarra com toda gratidão essa tarefa que exige uma prática constante do amor. E amar é uma especialidade pisciana. São pais atenciosos e carinhosos que incentivam os filhos na paixão pelas artes. E os convidam a explorar a própria imaginação. Livros, brincadeiras que mexem com os sentidos e com histórias que não vão faltar. Pisciano também adora ajudar. Então ele trabalha bem na área médica e de saúde também. Não importa se é odontologia, se é enfermagem, se é... não importa. Na parte da saúde, peixe também se dá muito bem. Pais e mães piscianos acham complicado fazer cobranças, pois não sabem ser durões. Ter o apoio do par nessa hora ajuda a disciplinar melhor o seu filho, filha ou qualquer criança. Vamos falar agora como é a criança pisciana. Se você está esperando um piscianinha aí, ó. É assim. Amigos imaginários são companhias assíduas na infância de um pequeno pisciano. Desde cedo esse signo sabe ativar a sua credividade para transformar uma caixa de papel num castelo. Um cabo de vassoura num cavalo alado. Uma régua numa espada. Sim, pode demorar a se habituar à escola, pois sente falta dos familiares. É uma criança sensível, meiga e carinhosa. Que vai se desenvolver bastante se tiver contato precoce com música. Principais qualidades piscianas. Sensibilidade, bondade, capacidade de imaginação, romantismo e humildade. Defeitinhos de fábrica. Tendência a se iludir, distração, indecisão, submissão. Pode sim fazer um draminha. Dez motivos para amar um pisciano. Tenho sonhos muito loucos. Recita poema no ouvido da gente. Adoro. Manja tudo de fotografia. Pode te ensinar a nadar. Foi o anjo na última encarnação. Gosta de se comunicar pela música manja de tarô e astrologia. Beijo mais doce do zodíaco. Salpica a vida com magia. Suporta a gente quando nem a gente se suporta. Como um pisciano demonstra interesse? Trocas discretas de olhares e pequenos sorrisos são características dos piscianos na hora de demonstrar interesse por alguém romântico e sensível. Diz eles ficam confortáveis ao se sentir ao lado de alguém que possa sim trocar intimidade. Como identificar que o pisciano gosta de você? Homem de peixe gosta da atenção dada por trás do presente. Ele quer se sentir amado. E isso pode ser feito criando qualquer coisa para expressar o que você sente na relação a ele. Ele não é uma pessoa que quer receber um livro de aniversário ou algum aparelho tecnológico. Ele é um ser simples. O peixe é o signo mais simples do zodíaco. Gente, vou falar aqui como astrólogo. A gente chama o peixe de bicho grilo do zodíaco. Ele é um signo totalmente aleatório a carros importados. Ele quer apenas a felicidade espiritual que o outro se sinta bem. Claro que ele quer uma casa, um carro, mas ele fica bem com o simples. Ele é minimista. Ele se veste com roupa simples. Ele se sente bem com o simples. Você quer agrada? O pisciano é o romântico à moda antiga. Gosta do carinho, gosta do bilhete, gosta do bom dia. Esse é o pisciano que você vai conhecer. Essa é a pisciana que você vai conhecer. Uma romântica à moda antiga. Ele gosta de beijar toda hora. Se você puder dar uns beijos na boca do pisciano toda hora, ele vai adorar. Ele vai se sentir amado. Pergunta como é que foi o dia dele, como é que foi o dia dela. Está se tudo bem, está tudo bem. Se, meu, o pisciano gosta de atenção. Ele dá atenção. Ele só quer receber atenção em troca, tá bom? O que o pisciano odeia? Egoísmo, menosprezo dos sentimentos. O pisciano é muito emotivo e sensível. Ficando bastante magoado com pessoas frias. Que os menosprezam e não dão atenção ao seu sentimento. Ou mesmo que se fecham e não demonstram o que sentem. Esse é o que o pisciano odeia. O que o pisciano adora fazer? Sonhadores sensíveis, nativos de peixe, adoram. Então, e adora coisa sentimental. Se você é um cara muito sentimental, que adora o zodíaco, adora tudo isso, ele vai adorar você, tá? Vamos lá, para agradar ele, um jantar luz de velas, um livro de poesia, CDs ou DVDs românticos, um porta-joia musical, arranjos florais, velas aromáticas ou cadernos exclusivos para projetos pessoais. Eu falei, ele é um ser simples. Ele veio para o mundo com minimismo. Ele veio para ajudar. Ele acaba se ferrando, que ele vira tão amigo do crush, que ele acaba virando amigo e o crush arruma outro. Eu estou mentindo? Deixa eu te comentar aqui, pisciano. Se você não é sempre assim, você acaba virando amigo do seu crush e ele arruma outro. Ah, pisciano, pelo amor de Deus, vai para cima e beijar na boca, minha filha. Para de ajudar e vai beijar na boca. Pelo amor de Deus. Se até agora esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal, meu ser de luz. Seguindo o vídeo. Você já parou para pensar porque sua vida anda travada? Os seus relacionamentos não dão certo? As pessoas falam mal de vocês pelas costas? Não precisa responder, apenas pare e pense. Faça seu mapa astral. Será um mergulho em você com base na sua data, hora e local de nascimento. Você conhece suas principais características. Com o seu jeito de amar, se expressar na vida pessoal e trabalho, o mapa astral é um completo estudo detalhado sobre a sua personalidade com mais de 60 páginas. Nele você aprende mais sobre suas emoções, além de se conhecer melhor nas suas áreas que têm dificuldade e habilidade a serem desenvolvidas. Descubra quais são seus desejos, conscientes, inconscientes e ocultos. Encontre seu próprio universo de emoções, fantasias e tensões. Ajuda muito na vida amorosa, familiar e no trabalho. Mapa astral 24,90. Boleto ou cartão. O meu WhatsApp está aparecendo na tela. Mas caso queira anotar, 43,9964-3321. 43,9964-3321. Mapa astral interpretado, 24,90. Boleto ou cartão. Destrave a sua vida financeira, amorosa ou familiar. Me chame no WhatsApp. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui!